Então a embaixada do Brasil em Berute recomendou que os cidadãos brasileiros que estão, que vivem no Líbano, que moram no Líbano, evitem permanecer fora do sul do país, que é essa região justamente que faz divisa com Israel e que tem enfrentado alguns ataques, onde há uma troca de ataques entre o Hezbollah, que é um grupo islâmico que é apoiado, também que faz, apoia o Hamas na sua guerra contra Israel e tem trocado então ataques com Israel ali na perto do norte de Israel e no sul do Líbano. Então há essa recomendação da embaixada do Brasil em Berute para que esses cidadãos que vivem no Líbano evitem ir para o sul do país. Também eles fazem outras recomendações, falam que se as pessoas não estiverem no Líbano, mas pretendem viajar ao país, não viajem nesse momento. Eles também dizem que aos nacionais que não julguem essencial permanência no Líbano, a embaixada recomenda que considerem a precaução de se ausentar do país até o retorno da situação.